Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora o que foi destaque nesta semana. Após o recesso parlamentar de julho, os vereadores retomaram os trabalhos no dia 1º de agosto. Na primeira sessão plenária, foram aprovados dois projetos de lei. O primeiro institui o programa de coleta seletivo de lixo eletrônico e o segundo padroniza as placas indicativas de logradouros públicos. Télcio Bresolim recebeu a medalha de mérito cultural para a do Vepo. A entrega aconteceu em sessão solene, no dia 2 de agosto, no plenário da Câmara de Vereadores. Na próxima terça, dia 7 de agosto, às 6h30 da tarde, serão entregues a comenda Rui Barbosa e a medalha estudantil Edson Luiz. Por dois votos a um, foi aprovado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou possíveis irregularidades com o uso de máquinas e servidores públicos em propriedade particular. A denúncia foi recebida aqui na Câmara em fevereiro deste ano. Aconteceu, no dia 28 de julho, na Escola Arací Barreto Saks, o processo seletivo para estagiar aqui na Câmara. A listagem dos classificados pode ser conferida no site do Legislativo Municipal. A Câmara de Vereadores, cedia até o dia 10 de agosto, na Sala Eduardo Trevisan, mostra da artista visual Suzane Corran, denominada Matéria-Prima. A mostra é aberta ao público e pode ser visitada durante o expediente da Casa. A Comissão de Políticas Públicas realiza a audiência pública na próxima segunda, dia 6, às 6h da tarde, no CTG Os Araganos. O objetivo da audiência é debater o projeto de lei de autoria do Executivo, que define como área especial de interesse social uma fração de terras localizada na Vila Brenner. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu a secretária municipal de Saúde, Liliane Mello, a fim de esclarecer o relato de irregularidades feito por um grupo de servidores do pronto atendimento do patronato. O grupo denunciou um número insuficiente de profissionais e a falta de insumos básicos para o atendimento à população. A Câmara enviou para ajustes da Prefeitura projeto de lei que trata sobre as construções irregulares. A expectativa é que a chamada Lei do Puxadinho vá para apreciação dos vereadores ainda este ano. Mais de 3 mil peças de roupas foram arrecadadas na campanha do agasalho aqui da Câmara. As doações foram entregues na Escola Santa Marta na manhã do dia 3 de agosto. Acompanhe as atividades do Legislativo Municipal no site, redes sociais e também no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.